Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre como minimizar a contaminação cruzada nos serviços de alimentação. É importante a gente entender o que é a contaminação cruzada, como ela acontece e como a gente minimiza essas ocorrências dentro da rotina dos manipuladores de alimentos. A gente sabe que quando o alimento está contaminado, ele pode trazer doenças transmitidas por alimentos para os consumidores. Então, minimizar a contaminação cruzada é essencial para que a gente consiga oferecer para os clientes alimentos seguros. Então, deixa eu ver quem está aqui comigo antes da gente começar. Tati está aqui, Luciana, Vanessa, Nutri-Michelle, Danilo, Viviane, Luciene, Kathleen, Kathleen, Halley, tudo bem com vocês? Cris, outra Cris. Sejam todos muito bem-vindos ao meio de consultoria, tá? Contaminação cruzada, gente, é uma contaminação que é muito comum dentro do serviço de alimentação. E ela acontece justamente na etapa de preparação dos alimentos, que é a etapa mais crítica, né? Aquele momento em que a gente está tendo realmente um contato direto com o alimento e não com a sua embalagem, como no recebimento, no armazenamento, né? Então, a gente está realmente manipulando o alimento e ela acontece por falhas nessa operação de manipulação, de preparação dos alimentos. E que falhas são essas, Nayara? Contaminação cruzada pode acontecer de diferentes formas. Por exemplo, o manipulador de alimentos, ele vai jogar um alimento no lixo, vai jogar uma embalagem no lixo, ele toca nesse lixo, em vez de usar o pedal, e aí ele não higieniza as mãos e toca no alimento. Então, toda a contaminação, a sujidade desse lixo, ele levou diretamente para o alimento. Em que outro momento ela pode acontecer? Quando esse colaborador, ele espirra, ele tosse, ele, né? Ou ele se toca com as mãos, não higieniza a mão e toca no alimento. Aí a gente está levando uma carga microbiana que o nosso corpo já tem naturalmente, ou porque a gente está com alguma enfermidade e a gente leva para o alimento. A gente também pode causar, né, a contaminação cruzada quando a gente está utilizando uma tábua e uma faca cortando um alimento cru. E na mesma tábua, com a mesma faca, sem higienizar nenhum dos dois, a gente corta um alimento pronto, ou qualquer outro tipo de alimento, né? Então, diferentes tipos de alimentos, quando manipulados, necessitam essa higienização de utensílio, de facas, tábuas, e das mãos do colaborador também. Vamos supor que o colaborador está mexendo na geladeira e ele tocou, ele encontrou um alimento estragado. E aí, sem higienizar as mãos, ele tocou num alimento bom. Esse alimento estragado está com uma carga microbiana, né, já ruim, ali, elevada, e aí ele leva essa contaminação para o alimento. Então, de diferentes formas ela pode acontecer. Por exemplo, esse colaborador tocou no produto de limpeza, não higienizou as mãos e tocou no alimento. Então, pra gente evitar a contaminação cruzada, a principal atividade é ter uma higienização das mãos, dos utensílios, do que for necessário, entre uma atividade e outra. Porque aí eu corto, né, essa contaminação, eu não deixo essas operações se cruzarem, certo? E aí, como que eu trago isso para a rotina do estabelecimento? Porque durante as atividades ali, é comum, né, a gente cometer esse tipo de falha, infelizmente. Então, pra que a gente possa minimizar as contaminações cruzadas, o primeiro ponto é você conhecer a legislação sanitária. Você saber o que são boas práticas, você saber o que é a contaminação cruzada, quando ela acontece, como ela acontece, você saber identificar a contaminação cruzada no decorrer da operação da equipe e você, então, orientar essa equipe, capacitar essa equipe pra que a gente minimize esses erros, tá? A gente trazendo a consciência, a informação, a gente consegue obter bons resultados nessa questão de contaminação cruzada, tá? Eu trabalhei em uma rede de restaurantes famosa, às vezes algumas mães pediam pra esquentar a comida do bebê, eles nunca faziam, diziam que podia acontecer contaminação cruzada. Thaís, não é interessante, sabe, trazer nada de clientes pra dentro da cozinha. A gente não sabe o que tem ali e se acontecer qualquer coisa, o cliente pode alegar alguma coisa, tá? Então, ah, eu esquentei a comida naquele restaurante, por isso que aconteceu isso. Então, assim, realmente não é nem por contaminação cruzada só, é por questão de cuidado mesmo e evitar transtornos. Então, infelizmente, não é permitido trazer a comida do cliente pra dentro da cozinha, tá? Então, é uma medida de segurança mesmo pra evitar qualquer tipo de transtorno com esse cliente. Transtornos desnecessários, né? A gente já tem que lidar com tanta coisa na cozinha, aí tem que tomar cuidado com a refeição do cliente de fora, ainda mais a refeição de uma criança. Então, o correto realmente é não abrir essas exceções, porque pode acontecer coisas e aí o estabelecimento não tem como, né, argumentar nada, foi ele que permitiu. Eu faço os biscoitos decorados e uso glacê real. Lavo as mangas para utilizar novamente, sempre com uma esponja só pra isso. Pode ou não pode? Se você tá fazendo higienização, a higienização está sendo feita adequadamente. Você está eliminando os resíduos desse sabão que você higienizou. Tudo certo, tá? A gente não vai ter, gente, é uma esponjinha pra cada coisa, tá? A contaminação cruzada não acontece aí. Ela acontece lá na etapa de preparação. Ela acontece quando eu toco no alimento com a mão contaminada, com o objeto contaminado, com o utensílio contaminado. Eu coloco o alimento numa bancada suja, tá? E aí a gente tem essa transferência, né, esse contato do alimento com contaminantes, que pode ser os de idade, pode ser os micro-organismos mesmo, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso pra que, na rotina do dia a dia, a gente não se atente a esses cuidados e a gente permita, então, que a contaminação aconteça. Então, pra que você, profissional da área de alimentos, você que é uma consultora, uma RT, uma gestora de UAM, um gestor de UAM, pra que você consiga identificar, você precisa conhecer a legislação sanitária, tá? Conhecer com profundidade, entender a legislação, saber o que pode e o que não pode, o que é contaminação e o que não é, de acordo com a legislação, tá? Segundo ponto, você precisa trazer esse conhecimento pra sua equipe. Eles vão saber também o que é contaminação cruzada e o que não é. E também pra liderança. Gerentes e donos precisam saber orientar a equipe quando percebe que estão cometendo esse tipo de erro, tá? E claro, sempre que você perceber a necessidade de repetir um treinamento, de orientar de novo, faça isso quantas vezes forem necessárias. Porque muitas doenças transmitidas por alimentos acontecem justamente porque houve uma contaminação cruzada dentro do processo de manipulação de alimentos, certo? E como que você vai saber identificar, né? Como eu disse anteriormente, conhecendo a legislação sanitária. Estude a RBC 2016 com profundidade, entenda quais são as suas exigências, entenda em que pontos, né? Ela traz essas orientações de boas práticas na cozinha. A melhor forma da gente também minimizar risco de contaminação dos alimentos é implantando as boas práticas. Traz um estabelecimento que não tem boas práticas implementadas. Ele comete muitos erros. Os processos são feitos errados. A equipe trabalha de forma errada no sentido de, por fato de conhecimento, cometem falhas do processo, né? Não propositalmente, mas por falta de conhecimento. Assim como a gente, antes de ter esse conhecimento, também comete esses erros na nossa casa, né? E a gente só corrigiu operações em casa porque a gente estudou sobre isso. Então, trazer esse conhecimento pra equipe é muito importante. E implantar as boas práticas vai trazer essa organização, essa padronização, um layout melhor pra cozinha, processos mais bem executados. Então, tudo isso também minimiza contaminação cruzada. Mas eu só saberei implantar as boas práticas se eu conheço legislação. Então, é super importante que você estude a legislação com profundidade, que você conheça suas exigências, que você saiba interpretar e aplicar a legislação no seu dia a dia, nas suas consultorias, nas suas visitas como RT, no seu trabalho como gestor de UAM. Porque sem conhecimento, você não sabe identificar, você não sabe orientar, você não sabe treinar, você não sabe elaborar documentos, você não sabe implementar planilhas, você não sabe fazer as boas práticas serem implementadas na rotina do seu cliente, no estabelecimento dele. Desejo um ótimo dia pra você, que Deus te abençoe, excelentes consultorias. A gente se encontra amanhã no Medi Consultoria. Até lá!